Quero falar sobre essa confusão envolvendo a viúva da Gal Costa. A revista Piauí fez uma reportagem longa, de fôlego, como são todas as reportagens. É um serviço de apuração, um trabalho jornalístico incrível da revista Piauí. O repórter é o Tales Braga, ele entrevistou mais de 13 pessoas e são depoimentos de pessoas que estão acusando a viúva da Gal, a Vilma Petrilo, não só de ter um relacionamento tóxico, abusivo com a cantora Gal Costa, mas também de boicotar a carreira dela, de dar golpes, de ser uma chantageista, uma estelionatária. É uma história que chocou todos nós que não sabíamos desses detalhes da vida pessoal da Gal Costa, mas que também agora amigos da cantora estão pedindo que o corpo dela seja exumado, isso porque ela foi enterrada num local que não era o local de desejo dela e também porque a causa da morte dela foi uma coisa assim, mal súbito, pegou todo mundo de surpresa, ela ainda era jovem, né? Então agora estão cogitando até que possa ter algo além desse mal súbito. E aí eu queria chamar para essa conversa o Tony Góes, que é colunista da Folha de São Paulo, que escreveu no site dele sobre isso também. Tony, bem-vindo ao almoço do My News. Olá, queridos espectadores, estamos aqui, mais um My News. Ô Tony, a reportagem começa com o depoimento de um rapaz chamado Bruno Prado, né? Então ele ficou muito amigo, ele era um grande fã da Gal Costa, ficou muito amigo dela, ele levou um buquê de flores no show e aí eles se aproximaram e tal. Então o que parecia ser uma amizade muito legal, depois se transformou num pesadelo, né? Porque ele se abriu com a Vilma Petrilo falando que ele era gay, que ele tinha muito medo de como é que a família ia reagir a essa declaração. E aí ela pede 15 mil reais emprestados para ele e ele empresta. E depois, quando ele pede a devolução, né? Porque passam-se anos e ela nunca acerta essa conta com ele, ela começa a ameaçar, a contar e no final ela conta. E assim, as mensagens que ela troca com ele são de um nível de grosseria, de uma violência que é assustadora. Então ela fala assim, ah, eu vou contar para o seu pai que você é viado, umas coisas assim, ah, como é que você tem coragem de pedir dinheiro para uma mulher mais velha, você não tem vergonha. Enfim, os diálogos que a reportagem traz são assustadores. É de arrepiar os cabelos, não é, Tony? É, essa é uma das histórias, né? E só essa história já é chocante, porque a Vilma e a Gal viviam uma relação homossexual. E tem coisa mais baixa do que uma pessoa homossexual ameaçar a outra, vou te arrancar do armário, sabe? Isso é de uma baixeza inacreditável. E essa história está toda comprovada. O rapaz entrou na justiça, ganhou na justiça, a Vilma mandou para o pai dele uma foto que ele mesmo tinha mandado com o namorado para ela. Quer dizer, tudo de uma baixeza absoluta. E o final feliz é que o pai acolheu o rapaz. O pai reagiu muito bem, então o tiro da Vilma saiu pela culatra. Agora, essa é uma das histórias. Quando você lê a reportagem toda, tem mais de dez denúncias graves de golpes que ela deu desde antes da Gal Costa. Antes da Gal, ela namorou a modelo Bete Prado. E todo mundo diz que ela também deu um golpe na Bete. A Bete não fala o que foi. O ator Diogo Vilela também teria sido vítima de um golpe. Ele também se recusa a falar, mas diz que é distância desta mulher e tal. Agora, tem muitos casos de promoters, de produtores de shows, com histórias absurdas, de que tentavam contratar a Gal para um show. Aí a Vilma fazia mil exigências, aí os caras topavam. Aí ela pedia uma coisa que é absolutamente irregular, que é uma parte do dinheiro antes de assinar o contrato. Ninguém faz isso. Você não vai dar dinheiro antes de assinar o contrato, depois como é que você prova que era aquilo? Só que ela fazia isso. E teve gente que deu dinheiro antes de assinar o contrato. E aí parece que a Vilma sumiu, deu um perdido, nunca assinou o contrato. Gal nunca fez o show. E o coitado do produtor ficava no prejuízo. Tem história de um rapaz de Brasília, que estava começando na carreira de produtor, que levou um chapéu dela, um prejuízo milionário. Porque ele teve que vender o carro para pagar a Vilma adiantado. E depois ela sumiu. Depois ela simplesmente desapareceu. Então tem várias histórias assim, de gente que contratava a Gal para um show em algum lugar, aí olhava no Facebook, e na mesma data a Gal tinha um show marcado em outra cidade. E ninguém tinha avisado ele. Então assim, a Vilma mandou uma carta bem agressiva dos advogados dela, para a revista Piauí, ameaçando de processo, que era tudo difamação, parará. Só que é história demais para a gente achar que é difamação. Não é um complô de várias pessoas que nem se conhecem entre si contra ela. O curioso é que isso só está vindo à tona agora. Por que não veio antes? Parecia que havia uma espécie de um pacto de silêncio em torno da Gal. A Gal sempre foi muito discreta, tanto que muita gente não sabia que ela era casada com a Vilma há muitos e muitos anos. A Vilma não era uma coisa conhecida como é hoje em dia o relacionamento do Lulu Santos, ou de outras celebridades da Daniela Mercury, que se assumiram homossexuais. A Gal nunca falou da vida pessoal, nunca exibiu namorado ou namorada, sempre foi um mistério. Nos bastidores, muita gente sabia, mas nunca foi. Então, agora é engraçado, essa história só estourou agora. Começou justamente como você falou, na época que a Gal morreu, que ela foi enterrada aqui no cemitério da Consolação, aqui em São Paulo, no jazigo da família da Vilma. E os amigos e parentes, o próprio irmão da Gal, diz que isso foi contra os desejos da Gal. A Gal queria ser enterrada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, ao lado da mãe dela, Dona Maria, porque ela tinha loucura a vida inteira. E parece que a Vilma contrariou esse desejo. Isso nem é tão grave, mas aí você começa a puxar o fio, começou a vir denúncia de todo lado, inclusive da dona da casa, da antiga dona da casa da Gal em São Paulo, que vendeu a casa para ela, e diz que a Vilma nunca passou as contas de luz e gás por nome dela e não pagava as contas. Então, o nome dessa antiga proprietária foi parar no Serasa. E eram contas de valor irrisório, tipo 50 reais, 10 reais, que ela não pagava. Tem também outra história cabeludíssima. A Gal tinha um apartamento em Nova York, que elas seriam vendidas, e a Vilma não teria pago os impostos à Receita Federal americana. Então, por causa disso, a Gal nunca mais fechou nos Estados Unidos, porque ela não podia pisar nos Estados Unidos, porque ela poderia ser presa por atraso de impostos. Então, é muita coisa, é muito assustador quando você lê um negócio. Verdade. Olha, eu estou aqui com a versão impressa da revista Piauí, o título é A Viúva. A gente recebe, quem assina, recebe na sexta-feira. Eu acho que a versão online, muita gente ontem, no final de semana, lendo os detalhes, tem um produtor lá, que a matéria entrevistou, que chama-se Ricardo Frugoli. Ele conta das oportunidades profissionais que a Gal Costa perdeu, e, por fim, ele acabou sendo demitido. Mas ele conta que as brigas da Gal com a Vilma chegavam a ser físicas, né? Ele falava assim, ele conta que a Vilma falava para a Gal, você é uma velha, as pessoas não querem te contratar. E aí me choca muito a gente imaginar que uma estrela do porte da Gal Costa possa ouvir esse tipo de fala e acreditar nisso, né? Porque, afinal de contas, ela seguiu com essa mulher, e aí a gente chega na história do relacionamento abusivo. do relacionamento abusivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí